A lagoa escura que a Bahia tem, que a areia branca rodeou, são as águas de Oxum que Caíme batizou. Toda palavra linda que a Bahia tem, de santo comida e amor, foi o canto de Caíme que embelezou, quem cantou a Bahia foi Oxum, foi Oxum quem cantou, mas quem adoçou a Bahia e embalou, foi o Oxum, foi o Oxum quem cantou, mas quem adoçou a Bahia e embalou, foi o Oxum quem cantou, foi o Oxum quem cantou,